Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Dark e no vídeo de hoje vamos farmar a Campina da Aurora. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e compartilha com seus amigos que me ajuda muito, muito mesmo. Agora sem mais enrolação, porque o vídeo vai ser longo, bora começar o farm de hoje. Gente, hoje é dia de bolo de velas aqui na Campina da Aurora e se no dia que você estiver vendo esse vídeo e for farmar não tiver os bolos de vela, é normal, tá? Porque não é todo dia que ele tá por aqui, às vezes ele tá em outro reino. E lembrando que esse vídeo é pra mostrar onde estão todas as ceras, não significa que você deva fazer a mesma rota que eu, tá? Cada um tem uma rota que acha melhor, então eu gosto de fazer essa, você pode gostar de fazer outra e não tem problema. Então, vamos lá. Mais pra frente vai ter a entrada da caverna onde tem a fogueira que a gente consegue fazer um farm alternativo, né? Mas eu não vou mostrar hoje, vou deixar pra fazer um vídeo só sobre eles mais pra frente. Se você é novato, você vai ter que encontrar um espírito na floresta oculta pra conseguir passar essa barreira aqui que eu acabei de passar. Se você é novato, você vai ter que encontrar um espírito na floresta oculta pra conseguir passar essa barreira aqui que eu acabei de passar. Eu tenho o costume de acender todas as velinhas aqui primeiro e ir pro próximo e fazer a mesma coisa, ativar todos os sinos antes de voltar pro farm, tá? Porque geralmente quando a gente volta, eles estão com as ceras todas queimadas. E aí, quando a gente volta pra pegar as ceras já tá queimado, o que facilita bastante, né? Não tem que ficar queimando. E pra abrir essa porta precisa da ajuda de um amigo, mas no caso aqui a TGC foi muito boa comigo e abriu a porta. Na verdade, mudou o servidor, né? Por isso que a porta abriu. E geralmente quando eu faço esse percurso de acender os sinos e depois buscar as ceras, a porta aqui também tá aberta. Então por isso que eu faço sempre que eu tô sozinha. E aqui é só esperar, né? Não tem muito que possa ser feito. É esperar e rezar pra que mude o servidor. E no caso eu sempre fico gritando, assim, jogando essa energia aí pra todo mundo. Aqui eu também sempre vou lá onde a gente encontra o Oreo, né? Se todo mundo fazia aqui a pose por um tempinho. Acendo essas velas e volto. Porque geralmente é o tempo que dá até vir a cutscene e todas as velas ficarem acesas. Lembrando que não é todo dia que vai ter esse bolo de velas aqui, tá? O que é que vai ter esse bolo de velas? O que é que vai ter esse bolo de velas? Que eu adoro fazer foto descendo lá do templo. E pra passar por essa barreira tem que ter encontrado quatro espíritos aqui na Campina da Aurora. Confesso pra vocês que nessa parte não tem uma rota. Eu sempre faço de jeito diferente. Mas ultimamente o jeito que eu tô fazendo é esse, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, gente, essa foi a primeira vez Que eu consegui ver o pôr do sol aqui no santuário Eu achei lindo demais Primeiro eu levei um susto Mas depois, nossa, gente, é muito lindo Olha só esse pôr do sol no mar Coisa mais linda E aqui eu perdi de fazer uma bela foto, né? Mas tudo bem Gente, eu tô indo aqui por cima Porque era a minha rota antes Quando eu tinha o bolo aqui em cima Mas o bolo mudou Mas eu continuo fazendo do mesmo jeito Sempre por onde eu passei Porque acostuma, né? E aqui ficou bem escuro Com esse entardecer Eu até me perdi um pouco ali no início Mas é lindo demais E aí eu pensei em fazer uma foto da cachoeira E acabou o evento Ai, gente, pelo amor de Deus Eu não tenho sorte mesmo Eu não tenho ver Daqui é o passado Tchau, tchau. Então é isso, gente. Esse foi o Farm da Campina. Em breve postarei os outros reinos também. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.